Olá a todos! Hoje vamos visitar fazendas de ovelhas nos Estados Unidos para ver como milhões de ovelhas são criadas aqui. De acordo com as estatísticas de 2021, nos Estados Unidos há 101.387 fazendas de ovelhas com mais de 5 milhões de cabeças. Atualmente, até 80% das ovelhas nos Estados Unidos são criadas em fazendas de grande porte. A maioria das fazendas de ovelhas em larga escala está concentrada em estados como Texas, Califórnia e Colorado. Diferente das ovelhas de outros países, como China, Austrália ou Nova Zelândia, a maioria das ovelhas é criada nos Estados Unidos para fins de carne, sendo que o número de ovelhas criadas para lã é de apenas 17%. Todo ano lá nascem cerca de 1.7 milhões de ovelhas e até 37% delas nascem no Texas e na Califórnia. Em média, cada ovelha dá luz de dois a três filhotes. Os cordeiros recém-nascidos geralmente pesam de 1.5 quilos a 2 quilos e viverão com a mãe por nove semanas antes do desmame. Esses são cordeiros com problemas de saúde que serão separados pelos criadores para monitoramento médico. Essa é uma fazenda de criação de ovelhas na Califórnia com mais de 700 ovelhas. Todos os anos, nessa fazenda, nascem cerca de 1.500 cordeiros. Esses cordeiros ficarão aqui por dois meses antes de serem transferidos para pastar em outras terras agrícolas. Atualmente, na Califórnia, há cerca de 9.300 fazendas de ovelhas, com um número aproximado de 557 mil cabeças, representando 10% da população de ovelhas do país. De acordo com o Censo de 2021, o número total de ovelhas abatidas na Califórnia é de 222.800 cabeças e a produção de cordeiros é de 13,6 milhões de libras. Esses trabalhadores estão cortando as caudas das ovelhas. O corte da cauda das ovelhas geralmente é feito quando elas atingem duas semanas de idade. O corte da cauda das ovelhas é um trabalho importante nas fazendas, pois ajuda a evitar que moscas e parasitas ataquem a área anal das ovelhas. Além disso, também ajuda o processo de acasalamento posterior a ter mais eficiência. De fato, alguns criadores de ovelhas em pequena escala consideram desnecessário aparar a cauda das ovelhas. Estas são ovelhas de dois meses de idade em um rancho em Idaho, que acabaram de passar por um corte de cauda. Atualmente, em Idaho, há cerca de 4 mil fazendas de ovelhas, com um número total de 248 mil ovelhas, representando 4,8% da população de ovelhas do país. Essa é uma fazenda de ovelhas no Colorado. Essa raça é chamada Suffolk. Todas as ovelhas dessa fazenda são criadas para a produção de carne. Todos os anos, lá nascem cerca de 1.300 ovelhas. De acordo com estatísticas de 2020, no Colorado há cerca de 6.100 fazendas de ovelhas, e o número é de 368 mil cabeças, representando 7,8% da população de ovelhas no país. Os cordeiros são considerados sexualmente amaduros quando atingem 6 a 8 meses de idade. Quando seu peso varia de 66 a 83 libras. Nessa fazenda, o alimento usado para as ovelhas é principalmente milho, feno, e as ovelhas reprodutoras serão alimentadas com grãos. Em média, cada ovelha precisará comer 3% do seu peso corporal por dia. Esse é o processo de remoção dos pelos da região anal de ovelhas adultas. Mesmo que essas ovelhas tenham tido suas caudas cortadas, seus pelos anais grossos ainda são habitats ideais para parasitas e moscas. Este é um rebanho de ovelhas no Texas que está sendo levado para os pastos para se alimentar livremente. Atualmente, o Texas é o estado com o maior número de ovelhas nos Estados Unidos, com cerca de 747 mil cabeças, representando 14% da população de ovelhas do país. Assim como os rebanhos de gado no Texas, as ovelhas aqui também são movidas regularmente de pasto em pasto para se alimentar. Anualmente, o número de ovelhas abatidas no Texas é de cerca de 306 mil cabeças, e a produção de cordeiros do estado é de cerca de 19 milhões de libras. O pastoreio de milhares de ovelhas no Texas também é auxiliado por esses cães pastores, que ajudam os fazendeiros a proteger as ovelhas do ataque de coiotes. Música Esse é o processo de banho das ovelhas. As ovelhas adultas serão banhadas a cada duas semanas. Isso ajuda a protegê-las do ataque de piolhos e parasitas. Essa é a última viagem das ovelhas. O período de 8 a 10 meses de idade é quando milhares de ovelhas são transferidas para as fábricas de processamento de carne. Nessa fábrica, as ovelhas são anestesiadas com uma corrente elétrica antes do início do abate. Anualmente, nos Estados Unidos, entre 2,2 e 2,3 milhões de ovelhas são abatidas, e a produção média anual de carne é de cerca de 137 milhões de libras. Em média, cada americano consome 5 libras de carne de cordeiro por ano. Além da quantidade de carne de cordeiro produzida internamente, os Estados Unidos também importam a maior parte da carne de cordeiro da Austrália e da Nova Zelândia. Os crocodilos são animais selvagens que muitas vezes vivem em rebanhos. No entanto, devido ao aumento da demanda culinária das pessoas, os crocodilos também foram criados muito popularmente nas fazendas com a finalidade de colher carne e pele. No vídeo de hoje, vamos explorar todo o processo de criação de crocodilos em fazendas, bem como o processamento de carne e pele de crocodilo em plantas de processamento aqui no Brasil. Primeiro, os pastores vão aos pântanos para encontrar ninhos de crocodilos e colher ovos. Os crocodilos recém-nascidos também serão trazidos de volta para a fazenda. Cada um desses ninhos geralmente tem cerca de 30 ovos. Música Os crocodilos bebês, quando chocados, serão soltos em gaiolas. Esta quinta tem dezenas de celeiros com um moderno sistema de tratamento de águas residuais. Os crocodilos crescem rapidamente na faixa etária de 1 a 3 anos. Comem muito. A comida principal é carne de porco e peixe que foi amassado para virar um purê. Todos os dias, os crocodilos desta fazenda consomem centenas de quilos de carne. Música 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 Aos três anos, os crocodilos crescem mais lentamente. Portanto, essas fazendas costumam colher crocodilos de 2 a 3 anos. Música Estas são as operações dentro da planta de processamento de carne de crocodilo. Música A carne de crocodilo será dividida antes de ser embalada e enviada para as lojas. Música Muitos estudos mostram que a carne de crocodilo tem mais valor nutricional do que carne de porco e frango. Música Música Embora esta fazenda de crocodilos tenha o propósito de colher carne e pele, Após a colheita, cerca de 25% dos crocodilos nesta fazenda serão devolvidos à natureza. Esta é uma maneira inteligente de garantir o número de ovos servidos para colheitas posteriores e preservar a população natural de crocodilos. Música 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 Música